MÚSICA Oieee pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal hoje neste semana vou vos trazer aqui um LOL Como vocês sabem ne? Fiquem atentos aí ao canal antes de mais que vai sair também uns vídeos bacanas hoje Bem bora lá então aqui ao que interessa né Bem Mastery já sabes como é que é a tua tática Bem-vindo ao Trem da Trilha ???? Bem-vindo ao Trem da Trilha Bora lá Bora lá Máster aí conta contigo username Prime, Prime Comece a ficar aqui parada, WTF God, Este é o poderoso inimigo WTF, O que é aqui? Polvo gigante Fale-se antes de ir. Olha a tower, mate-nos. Olha a tower, oh jesus, que boas barbais. Olha a tower, oh jesus, tudo ta a ser perpetuo, olha a tower, é? Seu sput da primaria, foda-se. Fez uma cagadu graças agora, não foi? Por que? Por aqui? Isso aqui. Olha a tower. A tua mão, este é em uma torcida. Então, está aqui, o que ele vai ter e a terra quanto ele vai ter? Meus altares. Bem. Primeiro fazes o teu altar. Exato, o teu altar primeiro. Agora vais ao altar dos outros. M agua no vem. Exato, teres inseguro, oi a façada em teusis de la Rece cherry. Juiz de alfa, eu vou enviar noóstico intigtou isso. Leandro também. Casconde eu quero ser subido? Jeste preparado! Esse built-up é o arquivo que aconteceu sem o ferro que eu vou quantitative. Além disso. Minha batonete este cara Pff a ninguém da minha batonete It's a back case. It's a back case, it's a back case, it's a back case. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Foda-se Foda-se Vocês não precisam apagá-los. O que é isso? Estou à base. Aquele transporte já ativo, por isso. Bora, aqui, aqui, aqui. Está-se bem, bora, arranca-me a tênis. Esta torre está quase com o Caraças, portanto, bora lá. O I está cá em baixo, estamos aqui para cima. E aí E aí Nossa! Oh! Oh! Não! Não! Eu estou a meia do meu que! O que é isso? 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 O que é isso?